O anúncio na TV norte-coreana foi feito de forma emocionada. A apresentadora chorou e virou em um país onde toda a informação é controlada pelo governo. Fica difícil saber o que aconteceu exatamente. Segundo a criança oficial, Kim Jong-il morreu no sábado de um ataque cardíaco, enquanto fazia uma viagem de inspeção no interior do país. Estava em seu luxuoso trem, não que tinha medo de viajar de avião. A TV estadual chinesa, uma das poucas que tem acesso ao país, mostrou o nosso coreano aos prantos depois do anúncio da morte. Eles são levados a crer que Kim Jong-il é quase um ser sagrado. Por exemplo...